Cada água, desde quando me lembro, não consigo explicar Quero, não paro numa água, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar Tem que obedecer, não olhar pra trás, sigo meu rever, não questiono mais Mas pra onde eu vou, quanto tempo estou, onde eu sei o que existe O horizonte me pede traído, então onde será que eu vou? E quem tem ação? Se as outras sabiam pra mim que é verdade Como é que eu vou? Se eu vou, eu sei ao certo como onde eu vou Eu sou, mora, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha tem a missão nessa ilha, talvez seja o melhor lugar Mas pra onde eu vou, quanto tempo é verdade Posso me esperar, e eu vou então, e eu vou desempenhar essa tal missão Mas não sei calar, e meu coração se desculpa assim Eu sou, mora, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Eu sou, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Eu sou, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Eu sou, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Eu sou, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Eu sou, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Eu sou, mora nessa ilha, como vive em Bahia, tudo tem o seu lugar Obrigado.